Olá, está no ar o Planeta SPM. O tema de hoje é fotografia e o impacto da tecnologia na área. Eu sou Jaqueline Aliandro e vamos entrevistar os fotógrafos Maurems Iliar e Pena Prearo. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigado, professor. Se você quiser participar do programa, é só enviar a sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. E essa entrevista está sendo exibida ao vivo pelo Portal de Jornalismo da SPM de São Paulo. Para começar, Maureen, eu gostaria de... desculpa. Quando a gente analisa a sua trajetória, a gente percebe que você era bem ligada à pintura. Como surgiu esse seu interesse pela fotografia? E você acha que a pintura serve de base para você? Então, vou começar a fazer uma pergunta. Seria ESPMJ, porque aqui é jornalismo também, não é? Então, eu aqui, eu acho que a minha participação aqui seria mais através do jornalismo, não? Porque a pintura, a pintura foi... comecei a pintura com 18 anos, fui até 30 e entrei lenta, mas, diretamente, para o jornalismo, a editora abriu 4 rodas de realidade. Então, isso, para mim, foi uma época muito importante, muito... que tem muito a ver, eu acho, com o que vocês estão fazendo hoje, né? Jornalismo, a marca, tem essa volta para o mundo, não? Então, a arte, claro, é uma formação que te dá uma base estética, não? Que te dá uma... rigor e liberdade ao mesmo tempo, não? Mas, para mim, esses anos de fotojornalismo, que foram os anos 60 até 72, foram marcantes, porque não só aprendi um pouco a agir com uma certa espontaneidade, uma certa... sabendo respeitar prazos e tal, mas me fiz conhecer o país como jamais teria podido conhecer eu mesma, solitariamente. Então, para mim, é por isso que eu digo essa brincadeira de SPMJ, não? Porque foi marcante, para todo o conhecimento, porque éramos enviados a lugares extremamente longe, não conhecidos, quando a gente voltava, era tudo assim, uma espécie de trazer para os centros, os grandes centros, cidades, realidades dos interiores do país, não? Entendi. E, Pena, você também, tipo, tem um estilo mais voltado para a questão da pintura. Como você acha que você chegou a esse estilo? Como surgiu esse interesse? É uma surpresa para mim, toda vez que alguém fala que a minha fotografia tem a ver com a pintura, que isso nunca foi consciente, continua não sendo. Eu cresci na fotografia à margem da escola. Eu fui aprender fazendo empiricamente, como é até hoje. Hoje, vindo para cá, de dentro do táxi, atravessando a cidade, eu comecei a fazer um trabalho novo. A rigor, eu não sei responder onde que o meu trabalho se esbarra na pintura. Agora, mais recentemente, minha filha falou, não, pai, não tem nada a ver com a pintura, e sim com a aquarela. E começa a desdobrar o assunto. Agora, recente, tudo que está entre o céu e o chão me interessa. É assim que eu vejo e faço minha fotografia. É fotografia. E quando você se interessou pela fotografia, você se tornou autodidata, certo? Como foi esse processo para você de aprender a fotografar sozinho? A coisa começa de maneira bem simples e objetiva. Vindo de onde eu vim, eu tinha que trabalhar. Eu saí de onde eu morava, no subúrbio e no interior, e vim para São Paulo em 68 e tinha que trabalhar. E eu não comecei de cara na fotografia, mas fui trabalhar na editora Abril, numa área de distribuição. Fiquei um ano e meio, depois fui trabalhar numa pequena editora, arte de comunicação editora, onde eu esbarrei em muitos amigos comuns, Narciso Kalili, Serjão. E ainda não era fotógrafo, para ficar perto dos fotógrafos, de quem era fotógrafo. E para poder ter uma chance de ir para a fotografia. E aí eu comecei a trabalhar como autônomo, como freelancer, trabalhando com disco, com capa de disco, com show e tudo mais. E assim eu fui desenvolvendo. Esbarrava num que sabia fazer bem laboratório, com quem eu aprendi, outro que fazia outro tipo de material que eu não sabia com quem eu aprendi. E foi assim, o empirismo, desde o começo, foi dessa forma, pela necessidade de ter que trabalhar. E eu queria, não sabia na época, hoje, ter segurança em falar, eu queria trabalhar com criação. Eu não sabia nem o que eram artes plásticas. E eu fui aprender que eu queria fazer fotografia. Foi afunilando esse encaminhamento. E, Maureen, por muito tempo, a sua fotografia esteve relacionada com a literatura brasileira. Você realizou trabalhos que dialogam com obras de Guimarães Rosa, por exemplo. E como foi ilustrar essas obras? Eu sempre digo que não seria jamais uma ilustração. Seria, por exemplo, um grande amigo, nos primeiros épocos daqui, me deu na mão um grande sertão de veredas. Eu sempre falava, falava espanhol muito bem, mas português ainda não mais compreendia esse livro. De uma certa maneira, outro tipo de compreensão. E queria ver a relação do autor com as regiões, com as pessoas. Eu tive a sorte de poder visitar Guimarães, que estava lá no Itamaraty, no Rio de Janeiro. O que me deu, assim, o inicial de roteiro, fui e passei uns dois ou três anos viajando sozinha nessas regiões. Mas eu achei uma coisa que, quando você me falou no início de arte, eu acho que seria interessante dizer assim, por que parei de desenhar, de pintar? É porque eu me via na frente de uma tela branca e me perguntava o que eu vou fazer. Então, eu pensei, não sei, o que eu vou dizer. Até hoje, eu tenho um certo, certo, dizendo para quê, entende? Então, como a criança tinha sempre viajado constantemente, não tinha um país. Mas meu pai era diplomata e tal. Então, essa necessidade, digamos, essa de poder contar com o mundo externo. Então, naturalmente, isso me levou diretamente para o fotojornalismo. Entendi. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com o Planeta SPM. No próximo bloco, vamos falar sobre a influência da tecnologia na hora do fazer fotográfico. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho